Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma de fazer o cuscuz sem cuscuzeira. Tem mais formas de fazer o cuscuz sem cuscuzeira, mas hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como faz o cuscuz sem a cuscuzeira no micro-ondas. Então, é pra quem tá apressado pra sair, pra tomar um café rápido, então não precisa deixar de comer o seu cuscuz porque ele vai ficar muito bom. Então, já vai deixando seu joinha aí e vamos à receita. Então, nós vamos precisar, claro, da massa do cuscuz. Aqui eu tesei pra vocês terem uma ideia. Aqui tem 130 gramas de farinha, de flocão, a marca que vocês quiserem. Lembrando, pessoal, que a hidratação varia muito dependendo da marca do cuscuz que você tá usando. Porque, às vezes, eu uso essa marca e vai um tanto de água, mas a sua já precisa de mais água ou menos água. Isso é adaptável e você precisa ficar atento a esses detalhes, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma vasilhinha aqui que vai ao micro-ondas, a farinha, flocão, né? Sal a gosto, daqui o nosso sal. Então, se você gosta de mais sal ou menos sal, você vai resolver aí. E agora é a hora de umedecer o flocão. Você vai misturando. Gente, é super fácil. Dá pra vocês comerem o cuscuz todo dia, se quiser. Então, aí eu vou pegar a água agora e nós vamos despejando a água aqui e vamos mexendo. Olha. Quando você tá fazendo isso, a água já vai hidratando um pouco o cuscuz. Aí você mexe bem. Então, é preferível que você coloque, que o cuscuz fique mais úmido do que seco. Lembrando que no micro-ondas ele vai ficar mais seco, né? Porque o micro-ondas suga a água mais rápido. É diferente do vapor. O vapor vai umedecendo, o cuscuz fica mais úmido. No micro-ondas, não. É por isso que você precisa colocar bastante água. Então, olha como tá aqui até agora. A água que eu coloquei já tá absorvendo um pouco, mexeu. Agora, gente, eu vou colocar mais água até cobrir. Olha. Até ficar assim, ó. Um pouco de água em cima. Eu vou botar até mais. Porque mesmo que ele fique mais úmido, não tem problema. Então, dá ali, ó. O cuscuz tá bem mergulhado na água, olha. Ele tá com a água minando. Olha, dá pra vocês verem aí, né? Então, vamos ver como vai ficar o nosso cuscuz no micro-ondas. Com essa massa que eu estou fazendo. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Levar no micro-ondas. Eu vou colocar no meu micro-ondas, que também a potência do micro-ondas varia, né? Esse micro-ondas meu, por exemplo, é mais potente do que o que eu tenho na minha outra casa. Então, eu, às vezes, eu tenho um problema porque eu esqueço, né? Tô usando um, tô usando o outro. Então, preste atenção de como é esse o micro-ondas. Então, eu vou colocar de início um minuto e trinta no micro-ondas. Aí, eu vou olhar como ele ficou. Se precisar, eu acrescento mais um pouco. Então, vamos lá? Vamos para o micro-ondas comigo? Vamos lá. Agora, vamos para o micro-ondas. Abrindo o micro-ondas com vocês. Vou colocar o meu cuscuz aqui e vou digitar aqui um e trinta e início. Então, vamos ver se esse tempo é o suficiente para o cuscuz. Se não, a gente aumenta um pouco mais. Pessoal, vamos tirar o cuscuz. Eu acrescentei mais um minuto. Porque quando eu abri, eu vi que ele não estava bom, né? Agora, vamos desenformar o nosso cuscuz. Olha, pessoal. Eu medi em colheres de sopa e dei oito colheres de sopa da farinha. E a água, vocês viram, que é até ficar em cima ainda minando uma aguinha. Então, a água não tem erro. Mais que tiver água, o micro-ondas vai evaporar. Então, quanto mais água, mais ele vai ficar mais úmido, mais grudadinho, entendeu? Aqui, ó. Está perfeito. Então, agora nós vamos tentar desenformar ele. Mas, mesmo que não saia daqui, a gente vai comer do mesmo jeito. Está perfeito. Então, o que é que temos aqui? Água, sal e o flocão. Água, sal e o flocão. Vamos desenformar comigo. Vamos ver. Será que vai sair? E essa luva aqui me atrapalha até. Vamos ver. Olha, não sai, não. Vamos ter que dar uma mexidinha aqui para ele sair. É. Olha, não sai porque não untei com manteiga, não unta, não é? Então, e ele ficou bem molhado. Mas eu vou mostrar para vocês a textura dele, tá bom? Ó. Na verdade, essa aqui já é uma poção, já é uma poção para quem come bem. É só colocar o leite ou manteiga aqui dentro e já comer, né? Precisa meio desenformar. Mas, olha a textura dele. Olha aí. Vamos ver como ficou o nosso cuscuzinho. Olha. Então, ninguém vai passar vontade de comer cuscuz. Deixa eu tirar essa luva. E eu gosto com manteiga. Eu vou provar aqui com vocês. Olha, pessoal. Estou colocando manteiga no meu cuscuz. Então, um minuto e... Eu falei um minuto e trinta, mas eu acrescentei mais um minuto. Pela quantidade. Vamos provar comigo. Eu vou falar a verdade. Vou falar a real para vocês, tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Quem quer cuscuz? Deixa aí embaixo nos comentários. Ficaram com vontade. De verdade, gente. Verdade verdadeira. Não tem diferença. Ele ficou perfeito. Bem úmido. Então, depois que coloca a manteiga, a manteiga absorve, né? Fica maravilhoso. Eu amo cuscuz desse jeito. Diz aí se vocês vão fazer o cuscuz no micro-ondas. Se vocês quiserem uma receita de um cuscuz recheado e da outra forma que faz cuscuz sem cuscuzera, deixem nos comentários. Se vocês pedirem muito e quiserem, eu vou fazer para vocês, tá, pessoal? E eu já tenho uma receita do cuscuz tradicional na cuscuzera. É uma receita antiga, mas é a receita mais visualizada do nosso canal. Então, vocês podem assistir também lá, tá bom? Ó, e obrigado. Deixa um like, se inscreve no canal aí e vamos comer cuscuz. Tchau, tchau, tchau.